Olá, crianças! Bom dia! Como todos estão? Espero que muito bem! Sou a professora Karina, trabalho para o Instituto Anjos Solidários, no 6 Ciranda Cirandinha, com a turminha do B2. Espero que todos estejam muito bem! Vamos começar com a nossa música do Bom Dia! Bom dia, amiguinhos! Como vai? Legal! Bom dia, amiguinhos! Como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos! Bom dia, amiguinhos! Como vai? Legal! Bom dia, crianças! Como vai? Legal! Bom dia, crianças! Como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos! Bom dia, crianças! Como vai? Legal! Bom dia, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Dependendo do horário que vocês estejam assistindo, que seja tudo bom! Olhem só! Lembram-se que nós já conversamos sobre os tipos de casa? Moradias, vocês se lembram? Hoje nós vamos cantar duas músicas. A primeira é aquela, era uma casinha. Vamos começar? E um, e dois, e três, e já! Era uma casinha bem fechada, era uma casinha bem fechada, abre a janelinha, deixa o sol entrar, Abre a janelinha, deixa o sol entrar, perto da casa tem uma árvore, perto da casa tem uma árvore, E os passarinhos, e os passarinhos pousam nela assim, e os passarinhos pousam nela assim, Perto da árvore tem uma ponte, perto da árvore tem uma ponte, e por baixo dela corre um rio assim, E por baixo dela corre um rio assim, está escurecendo, trovejando, está escurecendo, trovejando, Fecha a janelinha, fecha a janelinha, que já vai chover, fecha a janelinha, que já vai chover, chuva! Vamos mais uma vez? Só que agora fazendo as mímicas. Era uma casinha bem fechada, era uma casinha bem fechada, abre a janelinha, deixa o sol entrar, Abre a janelinha, deixa o sol entrar, perto da casa tem uma árvore, Perto da casa tem uma árvore, e os passarinhos pousam nela assim, e os passarinhos pousam nela assim, Perto da árvore tem uma ponte, perto da árvore tem uma ponte, e por baixo dela corre um rio assim, E por baixo dela corre um rio assim, está escurecendo, trovejando, está escurecendo, trovejando, Fecha a janelinha, fecha a janelinha, que já vai chover, fecha a janelinha, que já vai chover, chuva! Olhem só gente, agora nós vamos cantar uma música, que é sobre a casa de o cavalo, e a casa das galinhas, Chama-se Paiol, lá na fazenda, vamos cantar meu querido paiol com cocoricó, Meu querido paiol, meu querido paiol, meu querido paiol, é onde eu moro, onde eu guardo as minhas coisas, Onde a chuva não me alcança, nem o vento e nem o frio, onde eu durmo, onde eu relaxo, A minha casa, onde eu me sinto bem, meu querido paiol, meu querido paiol, Meu querido paiol, meu querido paiol, é arranjado, muito bem iluminado, a vista é linda, Tem primeiro andar, escada, segundo andar, tudo muito organizado, caprichado, cada coisa em seu lugar, Meu querido paiol, meu querido paiol, é onde eu moro, onde eu guardo as minhas coisas, Onde a chuva não me alcança, nem o vento e nem o frio, onde eu durmo, onde eu relaxo, A minha casa, onde eu me sinto bem, meu querido paiol, meu querido paiol, meu querido paiol, meu querido paiol, é arranjado, Muito bem iluminado, muito bem iluminado, a vista é linda, tem primeiro andar, escada, segundo andar, Tudo muito organizado, caprichado, cada coisa em seu lugar, Meu querido paiol, 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 Meu querido paiol Meu querido paiol Vocês viram? A casa do cavalo e das galinhas é no paiol Muito organizado e muito caprichado Cada coisa em seu lugar Essas foram então as músicas de hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus e até a próxima